Olá, irmãos, bem-vindos ao canal. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Temos aqui hoje a presença, mais uma vez, da Maria Gabriela, que vai compartilhar os seus conhecimentos nessa aula de Astrologia Elementar, número 66, Nodos Lunares, aula 16. Hoje, o premiado é o eixo Capricórnio-Câncer. E a Maria Gabriela tem caldo em Capricórnio, é isso? É, finalmente. Agora o bullying vai ser autorizado. O bullying é com você. Então, Maria Gabriela na Berlinda do Nodo Sul. Muito bem. Vamos começar com Marcos, o Evangelho de Marcos. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se sua alma segue extraviada? De que adianta a Gabi transformar o mundo numa padaria se a alma dela segue extraviada? Então, é uma alma sufocada pelo peso dos comprometimentos. Vai assumindo responsabilidade em cima de responsabilidade. A alma fica asfixiada pelo excesso de cobranças. Então, vejam que coisa interessante. Essa cauda, ela está no signo que ocupa o lugar mais alto do zodíaco natural, que é Capricórnio. É o ponto de maior elevação, associado, portanto, ao ponto mais alto do céu. E a cauda está no lugar mais fundo do céu, que é Câncer, no subsolo. E Capricórnio é o teto. Então, de alguma forma, quem tem a cauda em Capricórnio, já tem uma bagagem de vidas passadas muito grande e bastante acumulada. É uma pessoa que tem um alto grau de sabedoria, já, derivado não da leitura, mas derivado da própria experiência da vida. É uma pessoa que já percorreu o caminho das pedras. Só que quando ela fez esse percurso, que envolve normalmente muito sofrimento, muita angústia, muita penúria, às vezes ela maltrata a criança interna e sufoca a criança. E essa criança perde o seu espaço legítimo. E ela é obrigada sempre a ser adulta antes da hora. Então, isso pode conduzir a um rigorismo, a uma mente inflexível. E uma certa dificuldade de deixar as coisas acontecerem. O let it be. De relaxar nas ondas dos destinos. Que é controlar as ondas. É isso, Gabi? Exatamente. Se você fosse Netuno, a rainha, o rei do mar, você ia contabilizar todas as ondas, a altura, o volume, a velocidade. As gotas. As gotas. Incrível. Então, é uma pessoa que tende a ser vítima dos sequestros da Matrix. As exigências matriciais consomem a alma dessa pessoa. Ela pode ficar ressecada animicamente, que é o equivalente a matar a criança dentro de si. Então, é uma mentalidade refém de normas e protocolos. Isso. É isso, Gabi? É muito profundo isso, na medida que eu vivo essa dinâmica no meu cotidiano. Porque a sensação é de dívida. É como se eu fosse uma pessoa extremamente endividada. Sabe que deve pra todo mundo? Eu devo pra todo mundo. É como se eu tivesse uma dívida que fosse impagável. E que o que eu fizer ainda não dá conta de nem amortizar isso. Então, a sensação de gratidão que eu tenho por todas as pessoas é tão grande e que eu tenho que fazer tudo pra todo mundo. É essa a sensação que me coloca no lugar de sequestro. E durante boa parte da minha vida é isso que eu faço. Eu sirvo. Eu sirvo, 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 sirvo. E eu falo, nossa, mas não resolve, não adianta. Não me sinto... Não é suficiente. Não é suficiente. Então, você padece de uma insuficiência crônica. É. Quando eu entendi que é realmente uma dívida que eu devo ter feito ela durante algumas encarnações, eu parei de correr dela. Porque antes eu tinha uma necessidade de fugir, né? Fugir da família, morar longe, visitar só de vez em quando, né? E eu era sempre chamada a resolver coisas. E eu, ah, mas que chato, que, né? Hoje não. Hoje eu já entendi que não dá pra fugir disso. Que eu tenho que cumprir com esse destino. E é o que eu tenho que fazer isso de maneira obediente. Porque fugir desse destino também é adoecer. Interessante, né? Mas você chega nesse nível, às vezes, de autopenitência com as demandas do teu trabalho, com os ossos do ofício? Já cheguei. Hoje não. Hoje não. E como é que foi passar por isso? É porque antes eu queria fazer tudo pra todo mundo. Né? Menos pra aquelas pessoas que Deus me encaminhou como familiares. Né? E hoje não. Hoje eu entendi que a minha dívida é com eles. Que eu tenho que cuidar deles e cuidar da minha dinâmica familiar. E aí isso existe também um encaminhamento pra câncer. Que é a minha cabeça. Então, eu faço isso de maneira mais saudável. Né? Como eu tinha falado aqui no nosso intervalo. Eu aprendi a delegar. Eu aprendi a respeitar, a considerar. Né? Porque antes eu não considerava absolutamente ninguém. Só eu sabia, só eu entendi, só eu resolvia bem. E ninguém resolve tão bem quanto eu. Né? E hoje não. Hoje eu considero. E acabo aprendendo a fazer as coisas brincando. Que bom. Então, aquilo que era muito sério, que é a parte mais administrativa, de dinheiro, tudo, eu abri mão. E não foi doloroso abrir mão. Porque tem pessoas que fazem muito melhor do que eu. E eu entendi isso. Genial. Então, a primeira coisa que a Gabi verbalizou quando ela aprendeu a falar é, caramba, já nasci velha. É mais ou menos isso. Eu já falei isso numa aula, mas eu tenho uma lembrança de eu, muito pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, na frente do espelho, meio irritada e meio chocada. Por que que eu estava tão pequena? Né? Tipo, que roubada eu fiz pra merecer isso aqui? E tipo, a minha irmã, que é um pouco mais velha que eu, falava, Gabi, eles são os pais. Os pais, os pais cuidam da gente, você precisa respeitar eles. Porque eu não tinha o menor respeito por eles. Olha, que incrível, hein? Olha. Eu debochava deles, né? E aí... Seus pais eram menos que você. Exato. Eu não tinha aquela adoração, sabe? Não tinha. Você só perdia pra eles em termos de estatura física. Exatamente. E a minha irmã falava, são os pais. E quem são os pais? Aqueles que cuidam da gente. Você precisa respeitar. E você já passou por uma fase, uma transição de miséria afetiva? Sim. Sim. Chato, né? É. É realmente essa ideia de que você tem... De vez você nutrir a cura, você nutrir o ressentimento. Olha. Olha que dica, hein? Investe na cura e não no ressentimento. Então, como eu sou filha de um pai capricórnio, ascendente capricórnio, durante a primeira infância, ele pisou demais na minha cabeça. Ele pisou demais na minha cabeça. Por quê? Porque talvez eu era tudo aquilo que ele mais temia. Alguém que fosse tirar o cajado da mão dele. Então, o que um pai capricórnio, ascendente capricórnio faz? Ele fica agressivo. Ele não fazia isso com maldade, mas ele fazia isso porque ele estava amedrontado. Sim. Ele não entendia o fato dele ser meu pai. E ele falava isso pra mim. Eu não entendo por que você existe assim, sabe? Que legal. Desse jeito, né? Porque não era assim pra ser, né? Não tava no manual, né? Não tava. E aí, durante os meus primeiros 16 anos de vida, foi de muita miséria afetiva. em relação ao meu pai. Caramba. Né? E hoje não. Hoje nós somos amigos. E tipo assim, eu trato ele bastante assim como amigo mesmo, não como pai. Que legal. E a minha mãe também. Bastante como amiga e não como mãe. Quer dizer, essa coisa de ir pra câncer tá funcionando. Tá funcionando. Eu dou risada dos defeitos deles porque eu vejo em mim. Você acha que você se libertou da tristeza crônica ou ela te visita de vez em quando? Não. Ela acontece, mas não pelos mesmos motivos. Porque eu consigo enxergar a nossa limitação humana, esse lugar de deserto que nós estamos, pós queda adâmica, em todas as pessoas que eu conheço. Caramba. Então, a pequenez, a mesquinharia de um pai com uma mãe, de um irmão pra outro irmão, de um tio pra um sobrinho, de um amigo pra outro amigo, a competição dentro de uma fraternidade, a trama pra prejudicar um e prejudicar outro, me deixa extremamente entristecida. Porque quando eu vejo isso, eu percebo que por mais cristão que as pessoas falam que são, elas são, de fato, elas são aquelas que vão fazer uma reuniãozinha nas tuas costas pra te botar pra fora, pra manipular uma situação, pra tirar um dinheiro dali e colocar em outro lugar, pra fazer um pagamento indevido, pra diminuir a obra que deveria ser do Cristo. E eu vejo isso nas pessoas que se dizem cristãs. E eu fico bastante aborrecida. Tá certo. Você tem medo de decepcionar, Gabi? E como é que você lida com esse medo? Ah, não lida, né? A gente, às vezes, decepciona as pessoas que a gente ama. Porque, como a gente tem esse negócio, ai, porque eu não posso errar, porque eu tenho que dar conta de tudo e de vez em quando não dá, né? Aí o outro olha pra você e fala, nossa, mas você aqui foi mesquinha? Você aqui foi ineficaz? Você aqui só pensou em você? Eu tenho sempre gente me apontando isso em mim. O tempo todo. Por mais que eu faça, nunca é suficiente. Caramba. E olha que você é dedicada, hein, Gabi? Meu Deus do céu. Você se sente sobrecarregada pelo destino e pelos deveres que caem nas suas costas? Não. Você dá conta? Uhum. Que bom, né? É. Mas já a tua tendência é pegar além do que você aguenta, não é não? Não, eu acho que Deus, quando eu pego um pouquinho mais, Deus me dá um pouquinho mais de força. Oh, que bonito. Então, a calda em Capricórnio, se ela descuidar, ela vai saturar-se de problemas até a medula óssea. Uhum. E vai transformar a vida dela num problema gigantesco, às vezes insolúvel. E por isso, as preocupações se transformam em somatizações e angústias, que vão se arrastando. Existe um conto do livro Espelho no Espelho, do Michael End, que fala sobre um indivíduo que mora num labirinto e ele quer sair desse labirinto. Então, ele tem que, um desafio, uma tarefa. E ele sai para realizar essa tarefa. Ele quer encontrar a sua amada. Só que ele sai com uma espécie de cauda, é uma excelente imagem da cauda de dragão, um manto atrás dele. Ele vai arrastando esse manto pela cidade que ele mora, que é um labirinto. E enquanto ele anda, as pessoas vão depositando coisas nesse manto. As coisas mais exóticas, um pedaço de ferro, uma cruz, um cachorro morto, um fogão. E aquilo vai se tornando, então, um fardo cada vez mais pesado. Então, interessante, porque ele tem um desejo real, genuíno, de realizar essa tarefa. Só que, ao mesmo tempo, ele se auto-sabota, acumulando coisas que não são dele. Você já fez isso na sua vida? Claro. Eu acredito que toda pessoa que tem cauda em Capricórnio tem essa possibilidade. Porque o limite daquilo que é ser cristão e não ser é muito difícil de perceber. Por exemplo, você vai ajudar uma pessoa. É cristão você carregar a cruz dessa pessoa? Mas, porque o Cristo carregou a cruz. Então, normalmente o cristão não sabe muito bem disso. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer pegar a cruz dessa pessoa e carregar. Só que essa cruz é o pezinho necessário que a pessoa precisa vivenciar para poder torná-la mais leve. Entender que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, normalmente o Cristo carrega a cruz do mundo, mas nós temos que ter discernimento para fazer isso. E, normalmente, quem tem cauda em Capricórnio, no começo da experiência, não tem. Então, ele acha que se você tomar o fardo do outro, você está sendo bacana. E, na verdade, você está sendo prepotente. Você está acreditando que você é capaz de carregar a dor do mundo, só que você não tem musculatura para isso. Então, já que você mencionou a questão do fardo no sentido cristão, há um filme que propõe uma experiência muito tenebrosa, muito angustiante, a última tentação de Cristo. Nesse filme, extremamente ousado, no momento da crucificação, aparece um anjo para Jesus e fala que ele não precisa fazer nada daquilo, que aquele sacrifício é em vão, que, na verdade, aquilo é fruto do orgulho dele. E que jamais um pai, Deus, o Pai Celeste, ia exigir do seu filho esse tipo de humilhação e de sacrifício e de penitência. E o anjo, através do xaveco, acaba dissuadindo Jesus da sua missão. E o próprio anjo retira os pregos da cruz e desce o corpo de Jesus. Só no final do filme que os discípulos reaparecem a esse Jesus que abandonou a missão, condenando-o, chamando-o de covarde e mostrando que o fato dele não ter aceitado essa missão levou a humanidade à falência, à autodestruição. Então, Maria Gabriela, a minha questão é essa. Como é que você pode saber em que medida você está abandonando a cruz, seja a sua ou dos outros, ou carregando mais cruz do que o necessário? O poeta Ali diz que Deus não deu o atributo mais importante para o homem que seja a inteligência. Ou seja, por meio da reflexão e da inteligência, a gente pode encontrar respostas para isso. A gente precisa sempre se perguntar por que o outro está passando por aquilo que ele está passando. Qual que é o objetivo daquele sofrimento? Muitas vezes a gente vai encontrar a resposta. Algumas vezes foi permitido a mim entrar num inferno para salvar o outro, para diminuir a dor do outro. E eu entrei nesse barco. Eu posso ter momentaneamente diminuído o fardo daquela pessoa. Eu saí um pouquinho mais sábia, mas aquela dor não resolveu. Só que ao ir lá, no inferno, eu entendi que cada um passa aquilo que precisa passar. Você pode estar junto com o seu irmão. Você pode estar ali de mão dada com ele, mas você não pode assumir o fardo dele. Eu entendo isso, Gabi, mas vamos para o filme Matrix. Sim. Matrix número 1. Olha o trabalho que a Trinity e o Morpheu tiveram para convencer o Neo, que é o Neo, ele é o escolhido, é o On, é o novo Noé, é o novo Eon, para convencer esse Neo de que ele é o Neo. Não, imagina, eu. Quem sou eu? Eu sou um bosta. Quem sou eu para encarar? Para salvar a humanidade, para salvar a Matrix, para salvar Zion. Então foi todo um percurso longo até ele se convencer. Sim. Olha que difícil que é isso, Gabi. É. Porque o próprio Cristo recomenda que a gente não esconda a nossa luz. Não. Você tem que fazê-la brilhar para que todos vejam. Tem. E ao mesmo tempo, você não pode fazer isso egoicamente. Não. De maneira soberana, achando que você é o salvador. Não. Então você tem que salvar e ao mesmo tempo não se colocar na posição de salvador. É. Meu Deus do céu, o que é isso? É um lugar do mapa, essa cauda em Capricórnio, e no meu caso, na casa 12, né, bastante angustiante. Porque às vezes você vê o caminho do outro e vê que ele está fazendo meleca e você tem que orar por ele e não dá para tirar a possibilidade do aprendizado dele. Legal. Você tem, quer comentar mais alguma coisa sobre a cauda em Capricórnio? Quero. Eu acredito que aceitar o destino nesse sentido, né? Por exemplo, a cauda em Capricórnio, que é uma cauda pesada. É uma cauda que te exige, que te preocupa, que te compromete. É melhor do que você querer não tê-la. Porque pensa, eu tenho cauda em Capricórnio, eu tenho ascendente em Capricórnio. Eu tenho Saturno no alto do céu fazendo conjunção Mercúrio, que também faz conjunção Plutão, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fugir disso. Eu posso cumprir o meu destino tentando a cada dia ser mais amorosa. Porque também a cauda em Capricórnio deixa a pessoa meio rabugenta, né? Então, a minha luta é dentro daquela banda larga que eu tenho, que é bem curta, no sentido de vez ficar irritada ou rabugenta, ou me sentindo a que mais trabalha, a vítima, né? A que mais faz e ninguém reconhece. Porque tem esse sentimento também na cauda em Capricórnio. Meio Cinderela. Ninguém reconhece o que você faz, sabe? Ninguém vê o que você faz. É Cinderela que tem uma madrasta má? É a Bela Bermes... não. Não. É todas elas, eu acho, sei lá. Oi? As duas. As duas, né? Então, tem esse recurso, assim, de você sentir que você faz muito e ninguém percebe. Então, a minha ideia é, tipo assim, é fazer e soltar a mão. Então, você acha que você recomendaria a meditação sobre a Apoliana, que aceitava todo tipo de encargo e até de tortura psicológica, sem perder as esperanças? Isso. E a gente precisa abrir mão da contabilidade, né? Do resultado. A gente pode fazer um monte de coisa, mas a gente não pode esperar nada, porque a gente só está para amortizar. Obrigado, Gabi. De nada. Espero que você seja feliz com a sua cauda. Hum. Olá, Ricardo. Oi, Ozzy. Tudo bem? Você tem o ascendente Capricórnio, né, Gilberto? Tenho. E a lua no ascendente em Capricórnio. Sim. Então, você tem bastante experiência sobre esse signo. Você não tem a cauda, que é a Maria Gabriela, mas você pode imaginar o que seria essa cauda em Capricórnio. Nossa, imagino. É possível desenvolver esse discernimento que a Maria Gabriela falou? Quais são os seus fardos? Que você deve dar conta, obrigatoriamente, porque é teu destino. E como não exagerar no peso e acabar carregando o que não é seu? E ficar com dor nas costas e até com problema de coluna por carregar peso demais? Mas, tem como quem tem cauda em Capricórnio compreender o perigo do excesso de carga? Eu acho que não. Eu acho que não tem. Eu acho que essa é uma das caudas mais dramáticas da astrologia. Essa vivência na disciplina e no rigor que se qualifica nessa cauda, eu acho que interfere demais, principalmente na forma como hoje o mundo se mostra em termos de desorganização, indisciplina, falta de rigor e de compromisso. E eu acho que é muito chocante para uma pessoa que tem a cauda em Capricórnio chegar numa organização da Terra no momento atual que ela está e com todo o passado de saber como é importante a realidade da disciplina e do rigor se calar. Então, ela sem querer, talvez, porque sabe que tem que ir para o Nó do Norte em câncer, em algum lugar do seu ser, ela começa a pegar para si a responsabilidade de organizar, de ordenar. E a cauda em Capricórnio, que é um signo de Terra, é um pouco diferente de Virgem, que Virgem gosta do controle, mas Capricórnio gosta de mandar. Ele pode até não estar controlando tudo, mas em última análise ele quer estar lá, acima do controle, para que as coisas sejam feitas como ele entende que sim. É um supervisor, um superintendente. É um supervisor. Ele pode até ser oculto, ele pode estar nos bastidores, mas em última análise ele vai, estrategicamente, conduzir as coisas de modo que o mando acabe em si. Então, é a cauda de quem está habilitado para mandar, comandar, governar. Isso é um risco, porque eventualmente quem manda, quem tem o poder de arbitrar sobre isso, eventualmente quer impor a sua vontade sobre a vontade dos outros. Mas o problema mais sério é que essa pessoa é tão disciplinária e tão rigorosa que esse rigor ela coloca sobre si própria. E quando você é muito rigoroso com si próprio, é praticamente inevitável que você vai ser extremamente rigoroso com os outros. Mesmo que você permita que os outros façam aquilo que a liberdade os permite, você vai julgar os outros. Competente, incompetente, esse pode, esse não pode. Então, você escalona todo um sistema de valores dentro de si próprio para ordenar, estrategicamente, como que você vai atuar sobre essa confusão para organizá-la. E isso é muito pesado, sabe? Um pouquinho, até interessante, porque onde há desordem, quem coloca ordem é confortável. Mas no convívio cotidiano com alguém dessa natureza, isso pode ser extremamente pesado. Porque esse peso é sentido por quem está perto. Porque quem está mais perto vai ser mais cobrado também. Porque precisa se alinhar a essa disciplina. Então, alcançar leveza com a cauda em Capricórnio, eu acho praticamente uma impossibilidade. Principalmente por alta cobrança. Muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Então, o excesso de trabalho funciona muitas vezes como a autopunição. Isso. A pessoa quer ser um referencial, mas no fundo ela se torna um autossacrifício. Você vê, interessante, né? A Capricórnio está ligada à hierarquia dos arcanjos e o próprio Cristo ser esse ser que mais se desenvolveu dentro desse corpo hierárquico. E hoje ele está deslocado para uma hierarquia muito mais elevada, onde o seu corpo mais denso se localiza, que é a hierarquia de Libra, que é onde Saturno se exalta. Olha que peso, né? Que peso. Ele que vem libertar dos pesos, carrega todos os pesos, funciona como uma exaltação da hierarquia de Libra. Que mistério é esse, né? De se importar tanto com o outro. Então, de certa forma, amar verdadeiramente implica encarregar um fardo. Que coisa, né? E que paradoxo quando ele fala que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que isso, né? Como amar respeitando o outro, sem sentir-se responsável por aquilo. Me parece extremamente paradoxal isso, né? É. Quase inimaginável. Então é isso, né, Anjo? Bom, a questão de você pegar uma sobrecarga como forma de tentar pagar os pecados, né? Isso, é como no computador que você tem aquele itálico e o bolding, né? Que você frisa bem a letra. A cauda, a cauda em Capricórnio, é como se fosse duas caudas. Porque não só ela é uma cauda, como ela é disposta por Saturno, Osvaldo. Então são duas caudas. É uma cauda caudalosa, vamos dizer assim. Então é um ser caudaloso esse ser que tem a cauda em Capricórnio. Então lidar com isso precisa ser muito hábil, né? Muito hábil. Porque é um arquétipo de uma espécie de pai, de uma paternidade. Como abrir mão da paternidade para um exercício de maternidade? Levando em conta esse eixo, né? Capricórnio-câncer. Como fazer isso? Sim. De certa forma, é um convite a meditar sobre a coluna do rigor e a coluna da misericórdia da árvore sefirótica. Sem dúvida. Agora você já indica uma saída em... Como Júpiter é um planeta que vai ser importante na lida para ir para a cabeça, né? Legal. Então essa cauda indica a possibilidade de morosas, demoradas, travessias por nuvens negativas. Porque a própria pessoa tende a exagerar a escuridão. Vamos imaginar que o céu, o dia está nublado. Ela além de entender que o dia está nublado, ela carrega as nuvens de cor cinza. É isso, né? Dentro de si. É isso mesmo. Que estranho. É estranho. E não consegue perceber a possibilidade de um arco-íris ao entardecer. Se o arco-íris acontecer é por acaso, não por ela. Que coisa. Então isso gera um desgaste psíquico para sustentar a imagem de rocha imperturbável. Então, Saturno-Capricórnio normalmente está associado a essa ideia de montanha, que suporta todo tipo de violência, de erosão, e fica ali soberana, majestosa. Então, de alguma forma, a cauda em Capricórnio, a pessoa tem um certo complexo de ser a montanha. Isso. Então, como esse indivíduo tem essa coisa mineira da desconfiança, ele tende a assumir excesso de compromissos, de deveres, e achar que tudo que é decisivo tem que cair na mão dele. Isso. E porque ele não pode confiar nos outros, que são menores do que ele. É. E começa a gerar uma dissonância em volta, porque todo mundo percebe que só a pessoa faz, só a pessoa faz e todo mundo começa a ficar desconfortável. Isso não é que não tem uma coisa que eu posso fazer também? Daquela sensação de servilismo eventual. Caramba. Isso pode recair, redundar num olhar cético, frio, impiedoso e até condenatório, porque os outros são menos. Que não deixa de ser uma autodefesa. Os outros são incompetentes. Lógico que tem que sobrar para mim. Se não sou eu que faço, não dá certo. Então, é uma recusa em aceitar as próprias fragilidades, porque a pessoa tem que estar sempre no topo da montanha e não pode cair, não pode nem escorregar. Não se dá o direito de dar uma tropeção. Isso. Isso. Caramba. Então, há um engessamento no interior da estrutura hierárquica de poder. A pessoa fica travada dentro dessa estrutura. Os projetos de constituição familiar tendem ao fracasso. A pessoa tende a ficar na cauda, né? Nessa dinâmica de empoderar-se em relação àquilo que possa vir a ser a família, não admite possibilidades que são imponderáveis a ela. Então, aqui a experiência não se realiza. Então, de certa forma, é bom não ter filhos. Aí está além da minha compreensão. Porque câncer é o próprio arquétipo da mãe, né? É um signo lunar. E a maternidade é uma experiência lunar. Então, tem uma dificuldade nesse olhar, nessa proposta categórica. Será que ter filhos, se a lua estiver bem situada, não é uma saída? Não consigo alcançar essa resposta categórica. Então, há uma tendência, né? É sempre uma tendência de ostensiva e masoquista autocobrança. É um autoflagelo contínuo. Sim. A pessoa padece de uma sensação crônica de insuficiência. Insuficiência. Não fiz o bastante. Vai dormir com a consciência pesada. Caramba. Isso. Isso. Então, há uma bipolaridade entre atitudes generosas. Eu tenho que ajudar. E uma aridez afetiva, uma mesquinharia, uma retração. Já que nem tudo eu posso distribuir porque as pessoas não vão fazer bom uso. É. E é interessante perceber que, às vezes, numa relação familiar, o pai é mais rigoroso. Ele dá o limite, né? E a mãe, mesmo o filho, a filha ter feito aquela coisa mais absurda, ela acolhe completamente contraintuitivo. Veja, câncer convida um movimento completamente contraintuitivo em relação a essa fixação na polaridade de Capricórnio. Então, às vezes, a experiência materna, que não necessariamente significa gerar um ser, porque para ser mãe você não precisa gerar um ser, é aprender a lidar com a incompetência e incapacidade do outro como se fosse seu filho relevar, perdoar, abraçar e compor com aquilo. Que não é simples para quem controla. Mas a saída está um pouco por aí. Legal. Impulsos maternais tentam compensar a aridez afetiva. Está querendo ir para o Nodo Norte. Então, ela quer amamentar, mas ela quer dar leite em pó e cobrar o leite. E como lidar com esse complexo de essa pressão de consciência de que tem que ser o salvador do mundo? Já que todo o peso cai sobre mim, eu vou ter que resolver todos os problemas maiores, eu só posso delegar os problemas menores. Tem que aprender a experiência da comunhão, estar ao lado de, fazer o que ninguém gostaria de fazer, atuar silenciosamente, até que ela se perceba num estado de realização onde essa autocobrança desapareceu. Ela faz porque precisa ser feito. Vai continuar fazendo, vai continuar sendo rigorosa, mas nesse silenciar da necessidade de se impor no poder, algo a liberta. Algo liberta a pessoa. Legal. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ricardo? Não, muito densa. Esse assunto a gente compartilha com você, a gente se sente quase que encarnando uma densidade difícil de suportar, sabe? Que densidade esse Nodo Sul, viu? Essa cauda. Legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Oi, Cristiana. Olá. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Maravilha. Você tem Sol em Capricórnio e Mercúrio em Capricórnio. É isso? Estamos falando sobre o Nodo Sul, a cauda em Capricórnio. Você, às vezes, por se apiedar das dores dos outros, você acaba carregando nas costas fardos alheios, fica com... Você já se sentiu com muito peso nos ombros? Muito. Essa é uma tendência do Capricórnio mesmo, né? E quem tem a cauda, isso fica mais exacerbado. É. O Capricorniano, isso daí fica mais evidente. Na cauda pode ser que isso aconteça de uma maneira mais sutil, mais imperceptível. Mas no Capricorniano é básico do Capricorniano carregar fardos pesados. É tipo o símbolo do Atlas, que carrega o mundo nas costas. Sim. Então, há um estrangulamento do tempo por excesso de encargos e obsessão por controle ou obsessão por poder. É possível a pessoa fazer o exercício de abrir mão desse controle, desse poder e realmente entregar na mão de Deus? Olha, eu acho que esse controle, esse poder acaba sendo um vício. A gente pensa em vícios, logo pensa em álcool, droga, cigarro, essas coisas, mas não. Os vícios de pensamento e de comportamento eu acho muito piores. E conforme vai passando os anos, esse vício vai se instalando e vai ficando cada vez mais difícil abrir mão desse controle, desse poder. Então, o Saturno e o Capricornio estão associados ao conceito que nós temos de tempo. Cronos. Você acha que uma pessoa que tem cauda em Capricornio, claro que isso é uma tendência, vamos sempre lembrar. Ela, provavelmente, se ela não fizer as lições de casa, ela vai piorar com a idade? Então, o Cronos vai enrijecendo a pessoa, vai tirando vida da pessoa. Para a pessoa não piorar com a idade, ela teria que ir para o tempo Kairós, que é de outra ordem, que é o tempo vertical, que é o tempo de conexão com Deus, o tempo de entregar, de abrir mão, deixar a vida fluir. Deixa, tornar-se como criança, é outra coisa. Aí, esse tempo, ele ganha vida. Então, a pessoa tem que repensar muito a forma dela entender e lidar com o tempo. Sim. Para evitar uma velhice catastrófica. Sim. E quanto mais demandas que você arruma nesses fardos que vão sendo colocados no seu ombro, mais difícil fica de sair do Cronos e ir para o Kairós. Recorrente negação ou sonegação dos anseios mais íntimos. Então, essa pessoa tende a ter um QI até alto, mas um QE baixo. É isso? Parece que sim. E, na medida que você não investe nas suas emoções, até despreza as emoções, qual o preço a pagar por isso? Então, para investir nas emoções, tem que ver o como, né? Você falou numa das aulas do sábado, da vida interior, da importância do decantar, de destilar, de gerir as coisas que foram acontecidos e que mexeram com as suas emoções, se observar, ver como que você reage a determinadas situações e ir lapidando isso tudo. Agora, se você não faz nada disso, a tendência é você ir se cristalizando cada vez mais e morrendo. A gente não morre só as nossas células do corpo físico. A gente vai morrendo também mentalmente, na alma, que é animicamente que a gente fala. Vai morrendo a vitalidade. Vai morrendo tudo isso. Caramba! Que perigo, né? Receio de desviar-se da missão. Então, essa pessoa, como ela tem um complexo de insuficiência, ela acha que o tempo não vai dar, que uma vida não é suficiente, que são muitos problemas e ela não vai dar conta. Então, tem um sentimento de estar correndo atrás do próprio rabo, de estar correndo atrás de um animal extremamente veloz e inalcançável e, portanto, de que não vai conseguir cumprir os prazos. É um complexo terrível, às vezes até de incapacidade. Por mais que a pessoa faça, por essa insuficiência, parece que a completude, a resolução, o consumatum este, nunca chega. Que coisa, né? Mas eu acho que o pior disso tudo é pensar que missão é essa? Que você está com medo de se desviar dessa sua missão. Que missão é essa? Missão que foi criada nessa nuvem de negativismo. Missão que foi criada nesse complexo de heroína sofredora que não vai levar nada. Só vai te desconectar do seu self, de você mesmo e vai ficar naquela busca insana, carregando um monte de fardos nos ombros, provando ser poderoso para si mesmo e para o mundo, e tudo em vão. E o néctar, a pérola, né? Que você deveria abandonar tudo para ficar com ele, que é a sua alma, vai perdendo. Então a pessoa, em troca de uma suposta missão, perde a alma. Caramba. O receio de transgredir as regras, né? De desobedecer. É muito difícil para quem tem a cauda em Capricórnio, viver urano. Que é a libertação das regras, das imposições, dos dogmas, das receitas, de uma vida quadradinha. Então, de certa forma, para uma pessoa que tem a cauda, o nó do sul em Capricórnio, ser livre ou libertar-se das próprias regras que ela se auto impõe, é o maior desafio. É praticamente impossível se libertar das próprias regras. Caramba. Então essa pessoa precisa meditar muito sobre o planeta urano, o signo de aquário. Como sair de Capricórnio e ir para aquário? E abrir a mente para criar novas regras. Porque as regras que ela criar, ela vai cumprir a risca até o final. Só que, e para ter essa abertura? Esse é o X da questão. Ela, às vezes, vai ter que sentir na própria pele a dor do Saturno para poder abrir a mente para uma nova direção. Em geral, as pessoas veem o tempo como alguma coisa opressora. Pô, já é sexta-feira, está terminando o mês. Nossa, já acabou o ano e eu nem percebi. Essas frases mostram a nossa inabilidade de lidar com o tempo. Mas parece que quem tem a cauda em Capricórnio, o tempo é mais opressor ainda. É quase que um algoz. Você que tem sol em Capricórnio, tentando imaginar o que seria essa cauda, você percebe um pouco isso, esse gosto do tempo te chicoteando, te maltratando? Sim. No meu caso, como eu tenho a lua em Aquário, Marte em Aquário também, que é a antítese do Capricórnio, então eu fico buscando utilizar esse Aquário aí para poder sair dessa opressão. Mas na cauda em Capricórnio é mais desafiador. Minha mãe tem cauda em Capricórnio. E a velhice está sendo bem catastrófica para ela. É verdade, né? Sua mãe tem cauda em Capricórnio. É. No caso, ela sim, né? Que a gente mencionou aqui. Ela não conseguiu evitar essa velhice que se transformou num confinamento no próprio corpo, né? Uma velhice bem dolorosa, né? Bem dolorosa. Não recomendo insistir na cauda em Capricórnio. Tem que dar um jeito de se abrir para abrir a mente. É. Eu acho que a recomendação do Mestre Cristo de... que se a gente não recuperar a criança saudável em nós, o reino dos céus fica inacessível. Tem que ser muito meditada para quem tem esse eixo nodal. Sim. Como recuperar essa criança perdida, essa criança abandonada, essa criança rejeitada, né? Essa tarefa, senão, de fato, a velhice vai ser muito doida. Ele fala que para entrar no reino do céu tem que ser como criança. Mas esse como criança também não é de qualquer jeito, né? Ficar brincando que nem criança como se fosse um retardado. Também aí não, né? Sim. Precisa ver o que é que a criança tem para você desenvolver em você também, mas com a maturidade de um adulto. Por isso que ele fala como criança, né? Para voltar a ser criança. E o Max Handel também fala desse ser como criança que... Para o Max Handel o que é? É a fluidez mental, admitir tudo o que chega até ele como possível. Perfeito. Não vir com formatações já. O preto é preto, o branco é branco, não. O preto será que não pode ser de outra cor? Ele fala, né? Estado fluídico de adaptabilidade. Isso. Estado fluídico de adaptabilidade. Isso é inerente à criança, né? Sim. Então tem que ver o que é o néctar desse ser como criança. Não é ficar imitando criança de qualquer jeito, né? Então, o processo... Você falou o processo de amadurecimento. Quando a gente olha a natureza, depois do amadurecimento vem a podridão. Amadurece e apodrece. Eu acho que recuperar a criança evita esse apodrecimento. Sim, você pode... O seu corpo é inevitável. Suas células estão envelhecendo e estão se deteriorando. Células físicas. Mas você pode usar essa deterioração física como uma chama para acender o espírito, acender a sua alma. Isso é uma velhice bonita, né? Aqueles idosos que as pessoas têm vontade de ficar em perto, que parece que tem mel ali, que irradiam algo de bom. Então, câncer é o reino da alma. Então, a calda em Capricórnio e o nó do norte em câncer, a pessoa tem que buscar esse reino da alma. O que é esse reino? Essa pérola que é a alma, né? Sim. Tarefa magna. Permitir-se sentir alegria, prazer nas coisas simples e singelas. Descomplica a vida, pelo amor de Deus. Sua mãe não conseguiu... E se espelha nas crianças. Sua mãe não conseguiu descomplicar a vida dela. Você não vai fazer a mesma coisa, né, Cris? Ah, eu preciso fazer o anti-exemplo, né? Porque diz a lenda que a mulher está condenada a ser igual à mãe. A mulher condenada sem consciência. Quando você toma consciência já, que nem diz o nosso amigo Dênio, é metade do caminho andado. A outra metade cabe você fazer sua parte. Mas a tomada de consciência que a gente está trazendo aqui, pra quem tem caldo em Capricórnio também, não tem uma velhice trágica, é 50% do caminho. Tomar consciência. Tomar consciência. Recuperar a criança perdida, nos obscuros labirintos dos meandros mentais. Esses meandros mentais é onde estão os salteadores. Aqueles que roubam a felicidade. Aqueles que apontam um caminho de penhasco, um caminho escuro, um caminho de trevas. Então quem tem a calda em Capricórnio tem que acender a luz interior pra afastar as trevas. Há uma coisa muito importante, que você falou dos salteadores. Os grandes salteadores, hoje em dia, vêm do mundo eletrônico. Boa. Principalmente na velhice, estão salteando a mente e o que resta de vida de muitos idosos. Então tira o videogame da sua mãe. Ela não consegue mais jogar videogame. Nunca jogou. Não, mas os idosos estão muito no celular, né? YouTube, mídias sociais, mandam WhatsApp, bom dia, boa noite. Tá todo mundo capturado. E são salteadores. Tem que tirar. Deixa o celular lá só pra olhar umas três vezes por dia. De manhã, no almoço e na janta pra ver se tem algum recado importante. E ó, deixa de lado. Ok. Para de comer celular. É. Então precisa aprender a largar o osso. Por que que fica roendo o osso duro o tempo todo? Que mania! E é um osso difícil de largar, porque é um osso da sensação, da falsa sensação de poder. E o poder não é nosso. O poder é de Deus. Não adianta você ficar querendo controlar e ter poder, que não vai ter. Tá certo. Se você tiver, vai chegar no final, a foice dura de Saturno e vai tirar esse poder. É. Para de competir com Deus. É. É. Obrigado, Cristiana. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a todos que participaram. E desejamos aos amigos que acompanham o canal, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. 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 Obrigado.